Música Amigos da Nova TV, estamos aqui em mais uma super promoção para você, para divulgar aqui a Banca ABC. Por que Banca ABC? Porque fica em frente ao Extra, o supermercado mais tradicional aqui de Nova Friburgo, que fica na Alberto Browning. E a banca mais tradicional da cidade, você vai conhecer mais de perto a partir de agora. Vamos bater um papo com o Michael, Michael Banca, que está aqui com a gente. Michael, é um prazer tê-lo aqui com a gente no NTV Shopping. Tudo bom? Tudo jóia, é um prazer todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. Michael, diz aí pra gente, a Banca ABC é uma das bancas mais tradicionais da cidade. Na verdade, a gente olha aqui e encontra de tudo. Aqui a gente encontra presentes, brinquedos, eletrônicos, jornais, inclusive jornais, revistas, na verdade, caça-palavras. O que você pode destacar dos produtos que você vende aqui, para a galera chegar aqui e encontrar sempre com o melhor preço? Temos variedade de brinquedos, variedade de revistas, livros, palavras cruzadas para os idosos que adoram. Temos variedade de brinquedos, artigos de tabacaria, temos relógios, doces, controles de televisão, DVD, bastante variedade. Tudo que vem aqui, aqui tem de tudo. Tem relógio que eu vi, tem capinha para celular, tem pendrive, tem carregador de celular. Mas o que você pode destacar aí pra gente? Cartão de memória, película de celular, chaveiro, bastante variedade. E cabe tudo isso aqui dentro, Michael? Sempre tem um jeitinho, sempre tem lugar para guardar tudo. E agora vamos falar dos serviços que a Banca ABC presta aqui. O que você oferece de serviços aqui no seu estabelecimento? Temos recarga de celular de todas as operadoras, temos chip de todas as operadoras, temos cigarros, variedade imensa de cigarros, temos artigos de tabacaria, diversos como sedas, fumos, charutos, bastante variedade. Ô Michael, você oferece recarga de celular para todas as operadoras? Todas as operadoras. Você está falando que você presta o serviço aqui, você foi um dos pioneiros na cidade, pelo que eu me lembro, de atualização de GPS. Você ainda faz isso? Faço isso, sai atualização duas vezes por ano, no início e mais no finalzinho do ano. Fica pronto rapidinho, pode vir que aqui tem atualização sempre a mais nova, o mapa mais novo, sempre. Michael, o endereço da Banca ABC, de repente a pessoa está vendo em outra cidade, vê a nova TV, porque a gente está em 27 municípios, vê que você presta um bom serviço, seus produtos são excelentes, onde é que fica a Banca ABC? A Banca ABC se localiza no centro da cidade de Nova Ibiruburgo, Avenida Alberto Brown, no número 170. Eu estou precisando fazer uma encomenda de uma revista, de um livro, alguma coisa que eu vi que já saiu, alguma editora já lançou, você aceita encomenda? Aceita encomenda, tenho o telefone de contato da Banca, 2522-7982 e o WhatsApp da Banca de Jornal também, 998-54-8586. Você está na rede social também como? Tenho o Facebook, Michael Banca ABC, tenho o Instagram da Banca, banca.abc. Michael, horário de funcionamento da Banca ABC? De segunda a sábado, de 8 às 7, domingo e feriado, de 8 a 1 hora. É isso aí, conversei aqui com o Michael Banca, da Banca ABC, aqui do centro de Nova Ibiruburgo. Daqui a pouquinho mais uma super promoção, mais uma super novidade no NTV Shop.